Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Hoje é um programa especial que vai tratar sobre direito de família e associações, mas especificamente sobre o tema divórcio. E eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Solange Guinteiro, que vai dar uma aula sobre divórcio. Então eu já vou fazer a primeira pergunta para a doutora Solange. Já vou iniciar para que ela, vou passando a bola para ela, para que ela chute. O que é divórcio, doutora Solange? Olá, nossos telespectadores, o que o Machado acabou de dizer, é só uma brincadeirinha, é uma aula sobre divórcio. Algumas considerações importantes sobre o divórcio. Na tua pergunta, Machado, que tu me perguntou o que é divórcio, e aí a gente, como estuda um pouquinho mais, divórcio no latim é separar, significa separar. Então aí no Brasil foi criado o divórcio, em 1977, se não me faz de memória, não sou muito boa em data, certo? Mas aí veio a lei do divórcio. E aí o que é o divórcio? O divórcio ocorre quando há uma ruptura da vida em comum, aquelas pessoas que casaram. Eu sempre pergunto, quando a gente está atendendo, nossos assistidos lá na universidade, casaram, foram lá e casaram, assinaram uma certidãozinha de casamento. Isso mesmo, quando houver a ruptura da vida em comum, e desde que estejam casados, aí vocês podem se divorciar. Então isso é o divórcio. O que o divórcio vai trazer a vocês? Ele vai trazer, regularizar toda a vida de vocês. Se vocês tiverem filhos, se vocês tiverem patrimônio, se utilizarem o nome ou não da pessoa, casar, ou colocar o patronímico, como a gente chama no direito. Então é mais ou menos isso, mais ou menos não. Claro, eu estou falando de uma forma sem muita doutrina, mas divórcio é isso. Acho que dá para entender, concluindo o seguinte, o divórcio regulariza a vida daquelas pessoas que casaram e ocorreu a ruptura da vida em comum. Existe, e eu gostaria que a senhora explicasse exatamente para nós o que é, divórcio extrajudicial. Muito bem. Então, assim, com a evolução do direito de família, hoje nós temos o divórcio extrajudicial. O que é o extrajudicial? É aquele que não está no judicial. Parece tão óbvio, não é? Mas é assim, o extrajudicial, não precisa procurar o poder judiciário. Quem é o poder judiciário? É aquele que te traz a tutela jurisdicional. O poder judiciário é o juiz, aquela ação judicial que se ajuiza. A juíza e a tutela jurisdicional busca a proteção do Estado para resolver. Muito que bem. E o divórcio extrajudicial é aquele que tu pode ir perante o tabelionato, as duas pessoas estiverem de comum acordo, quem casou, estão numa boa, vêm regularizar a situação, e vão até o tabelião e lá fazem o divórcio extrajudicial. Só que lá tem alguns requisitos para fazer o divórcio extrajudicial. Ou seja, não pode ter filhos menores. Por que que não pode, né? Se tiver filhos menores, não pode realizar um divórcio extrajudicial. Por que não pode? Por que se perguntam, né? Até os meus alunos às vezes me perguntam. Por que? O Ministério Público, ele tem a intervenção em todas as ações onde tem incapazes. E se os filhos são menores, certo? Incapazes, aí o Ministério Público tem que ter vírus. E num divórcio extrajudicial perante um tabelionato, o Ministério Público não faz parte. Aí sim, depois, terá que entrar pela via judicial, certo? E outra coisa também é que esteja de comum acordo, né? Não podem ter filhos incapazes, que eu acabei... Se tiver 18 anos, pode fazer o divórcio extrajudicial perante um tabelionato. Vai até lá, diz... O que tem, inclusive, partilha, pode ser feito lá, né? Mas tudo de comum acordo. A doutora Solange falou em divórcio extrajudicial, porque eu perguntei aqui também, né? E agora eu gostaria de saber o seguinte. O que é divórcio judicial? Pois é, é o revés do extrajudicial. O judicial é aquele que se busca perante um poder judiciário, aí a tutela judicial. Eu já me antecipei, né? Bem coisa de professor. Aquele que busca a tutela judicial para regularizar. Regularizar a pensão, regularizar visitação. A gente diz hoje convivência com os filhos, que isso é muito importante. Partilha de bens, o nome, né? Então, tu vai lá buscar, pode ser tanto o consensual quanto o judicial, certo? Litijoso, que a gente chama no divórcio. Então, esse seria o divórcio judicial. Ele tem duas formas. O divórcio consensual e o divórcio litijoso. Me fiz entender? Sim, eu acho que sim, né? Não, eu sim. O consensual é que todo mundo está de acordo, vai lá e realiza. E o judicial é aquele que, de repente, a outra parte diz assim, ah, eu não quero me divorciar. Assim, se não quiser, não tem problema. Aí entra com o divórcio judicial, porque duas pessoas não podem conviver, né? A gente diz brincando, o que um não quer, o que dois não querem, um não faz. Então, a gente pode sim ir lá e requerer o seu divórcio, o judicial. Como se diria lá em São Gabriel, dois bicudos não se beijam. Isso mesmo, perfeito. Perfeito. Então, tá. Eu quero saber, doutora Solange, também, o seguinte, o que é divórcio judicial consensual? Esse, né? Eu falei do judicial, que pode ter dois viés, certo? O consensual e o judicial. O litijoso, a gente forma. Vamos falar assim, né? Divórcio consensual e divórcio litijoso. Agora a gente vai falar de o divórcio consensual. O divórcio consensual, ele pode ser feito também pela via judicial, quando tem menores, tem as crianças incapazes. Não gosto de chamar menores, não gosto dessa palavra, né? Isso me lembra da minha época do juizado menores, né? Não que não tenha nada, mas... Hoje a gente fala criança e adolescente, né? O estatuto da criança e do adolescente está aí. Então, se tem filhos com menos de 18 anos, vai ter que fazer o divórcio judicial, certo? Consensual. Pode ser feito? Sim, pode ser feito. E também, né? Hoje, se tem, se não tiver filhos, tiver só regularizar a situação de vocês e, de repente, não tem condições de fazer pela via extrajudicial e tem que postular a gratuidade da justiça, porque, às vezes, as pessoas não têm condições financeiras de fazer isso, procurem, né? A defensoria, procurem assessoria jurídica das universidades. A gente faz esse atendimento muito também. As universidades fazem, né? A gente faz também lá. Procurem para fazer pela forma judicial quando não tem condições financeiras. Que, claro, né? Eu não disse, mas vou referir agora. O extrajudicial tem custos, tem custos, tudo tem custos. E, se for perante o Poder Judiciário, o consensual, vão lá, estão de acordo e também podem fazer e não pagar custo nenhum, que aí o Estado, através da defensoria, lhe dá a gratuidade da justiça. Claro que, né, pessoal, tem que ter requisitos, tem que receber até três salários mínimos que aí consegue a gratuidade da justiça. A senhora falou em divórcio judicial consensual. Eu lhe pergunto sobre divórcio judicial litigioso. Isto, né? Muito bem, Machado. Está indo bem, assim, né? A gente até fazer essa separação é bem importante para as pessoas. É, muito importante. Porque, às vezes, eles fazem uma salada de fruta de uma forma carinhosa, né, pessoal? Vocês não são obrigados a fazer isso. Quem tem que saber sou eu, que sou advogada. E quem atua na área, é claro, também. E os meus alunos também. Então, o que eu quero dizer assim, ó, o judicial é quando há litígio. Não concorda com a guarda, que hoje a guarda, ela pode ser compartilhada. Eu já vou aproveitar aqui e dar um deixa na guarda compartilhada. É o melhor para os filhos. Pensem sempre nos filhos de vocês. Vocês estão criando e educando. E é uma coisa que eu digo muito, é que pais não se separam. Pais não se divorciam. Quem se divorcia é marido e mulher. É convivente com união estável. É isso. É eles que se divorciam. O casal tem este problema. Façam esse divisor de águas. Porque só quem sofre, nesse caso, são os filhos. Tenham certeza disso. Vocês não têm ideia. Por quê? Porque isso vai dar reflexo lá adiante, quando eles crescerem. Porque, às vezes, a gente tem processos judiciais. A gente atende bastante também, como eu já referi, as pessoas. Ah, eu não vou deixar me ver meu filho porque ele não paga pensão. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Então, o divórcio judicial, ele realmente é o pior. É litígio. É briga. É trazendo coisas para dentro de um processo onde um juiz não conhece vocês. Onde o Ministério Público não conhece vocês. Onde, inclusive, os assessores, os advogados, trazem tudo para dentro de um processo. Procurem pensar. Eu sei que não é fácil. Às vezes, a vida nos dá algumas contingências, acontecimentos que não são fáceis. Mas procurem sempre pensar na criança e no adolescente, Machado. Isso é muito importante no judicial. E tem um detalhe também no judicial. Por favor. No judicial, às vezes, o litígio começa, um entra, o outro contesta, o outro faz a réplica. Estou aqui falando de processo. Isso é o que acontece dentro de um processo. Só para vocês terem uma ideia no processo. Aí faz instrução, aí faz briga pelo patrimônio, aí para os filhos. Então, começa, né? Às vezes, a gente faz até algumas considerações. Puxa a criança para cá, puxa a criança para lá, faz alienação parental num divórcio judicial. Então, para ver como é pesado o divórcio judicial. O que vocês podem fazer? Sugerir aquilo a vocês. Falem com os advogados de vocês. Falem com os defensores públicos, com os assistentes jurídicos de vocês. E peço uma mediação. O Instituto da Mediação, ele é tão importante hoje. E vou dizer para todos, né? Eu digo para os meus alunos, para os meus colegas. Inclusive, dentro da própria mediação, a qual eu sou mediadora judicial, mas sou só numa comarca, para não intervir nem nada, porque tu não pode advogar. Eu sou na comarca de Cachoeirinha, né? O Sejusque. Então, o que eu quero dizer para vocês? Peço uma mediação judicial. que vai ter diálogo. É interessante, porque lá tem um conflito, tem ruído, né? Um divórcio. Estou insatisfeito no judicial esse. Estou insatisfeito. Eu quero saber, quero brigar, vou me vingar. Porque sempre tem, né? A vindita, a vingança, em relação a um ou o outro. Mas procurem, né? No próprio processo, busquem uma mediação. Vejam o que pode ser resolvido. Não precisa resolver tudo. A gente pode resolver parcialmente. Pode resolver a convivência do pai com o filho ou com a mãe, né? Aí, vice-versa. Podem, de repente, o filho ou a filha voltou a morar com o pai, ou está morando com o pai, ou está morando com a mãe. Ele está pagando alimentos e é devedor dos alimentos, enquanto o juiz não decide. Lá nessa sessão de mediação, a mediadora vai trazer vocês, agora eu vou fazer uma mediação assim, vai fazer vocês trocarem de papéis. A mediação é muito legal, né? Trocarem de papéis, ver o que um está sofrendo, as crianças, buscar as crianças. A gente faz um genograma, né? Para os pais, às vezes, eles não estão... Como é que eu vou dizer para vocês assim? Às vezes, nem se dão conta de que tudo isso está acontecendo. E as crianças, de uma forma bem silenciosa, sofrendo. Porque o que eles querem, as crianças? Esses dias eu estava conversando com um cliente meu, que de vez em quando também tem um cliente. Eles não verbalizam, eles querem que os pais fiquem juntos. Eles não entendem, principalmente os menores. Então, isso é o litijoso, eu trago isso agora aqui. Que bom que esse programa permite dizer, porque às vezes tem colegas nossos aí que não sabem o que é bem a mediação. E digo para vocês, a mediação é o futuro, é o diálogo, é quebrar aquele ruído, quebrar não, é buscar que aquele ruído desapareça, as pessoas conversarem. Por que nós temos hoje? Até uma aluna minha veio palestrar na universidade, ela disse, hoje nós estamos muito preocupados com o celular, com as coisas que estão acontecendo, a gente vê o WhatsApp. Vamos focar um pouco mais no diálogo, que é isso que a gente constata na mediação, que existe falta de diálogo. Hoje, se eu não quero falar contigo, Machado, o que eu faço? Eu te bloqueio no WhatsApp. E os pais fazem isso. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz um termo esses dias que os pais não podem, os pais não podem se bloquear no WhatsApp. Vocês podem não acreditar, mas eu fiz um termo de mediação dizendo isso. Os pais não podem. Porque os pais têm que ter um diálogo. O exemplo que eu trouxe para eles. E se, de repente, você está com o teu filho, teu filho cai e tem que levar no pronto-socorro. Quem vai chamar? Né? É bem nesse sentido. Doutor Solange, Guinteiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pequeno intervalo, mas é bem pequenininho mesmo aqui o nosso intervalo. É só o tempo da senhora tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta e o programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou falando com a doutora Solange Guinteiro sobre o tema divórcio. Ela está explicando para vocês, ela que é mediadora também e professora universitária, está explicando para vocês o que é, para todos nós, diga-se de passagem, o que é realmente o divórcio. E eu vou começar o nosso retorno, professora, perguntando o seguinte, a ex-esposa ou o ex-esposo tem direito de receber pensão? Com o divórcio? Olha, a pensão é aquilo que eu sempre digo, são dois requisitos, até eu digo três, mas na lei tem dois requisitos, que é a necessidade e a possibilidade. O que mais ou menos a gente tem no divórcio? Às vezes a gente pode encontrar no divórcio o quê, Machado? Aquela ex-esposa que até é formada, mas nunca trabalhou, nunca teve remuneração, nunca teve um ganho mensal, que eu ia dizer antes. Então, ela precisa por um tempo. Então, a gente tem uma pensão de alimentos pró-tempore, por um tempo determinado, até ela se restabelecer. Por quê? Porque o divórcio é a ruptura da vida em comum, lembram que eu disse no início do programa? Então, é bem importante. Então, a gente pode ter. E, claro, que ela vai ter que demonstrar a necessidade. Você está me perguntando se o ex-marido também, né? Claro. Se ela pode, porque aí a lei não diz o homem ou a mulher, direitos iguais, lembro da nossa Constituição Federal, direitos iguais, tanto o homem quanto a mulher. Beleza, mas ele também vai ter que provar e comprovar de que ele necessita e ela tem a possibilidade. Pode acontecer? Pode. Eu já fiz isso judicialmente? Já. Mas só recebi uma vez. É, é. Uma vez na minha vida. Claro, é todo um caso especial, certo? Meus casos jurídicos. Todo um caso especial eu consegui. Mas o que acontece? Se provar a necessidade, a possibilidade, aí sim. E no divórcio, se for consensual, ele quiser pagar por um período, maravilha. Até para que ela se restabeleça, e ela caminhe por suas próprias pernas, como a gente dizia antes. O marido também é a mesma coisa. Existe algum tempo, doutora Solange, algum tempo mínimo de casado para que se realize o divórcio ou não? É, antes até tinha, Machado, mas as coisas vão se modificando. A gente mesmo refere aqui, né? Que o direito das famílias mudou muito, concorda comigo, né? Mudou muito mesmo. Então, não tem tempo. Esses dias eu fiz, né? Eu fiz, a gente fez lá o divórcio consensual, felizmente era consensual, de dois rapazes, isso porque casaram, até fiz uma brincadeira, né? Claro, me permitiram isso, né? Ah, a gente viveu muito tempo, casou e agora a gente está se divorciando. Então, não tem tempo, né? Eles tinham seis meses de casado, certo? Ou seja, de casamento e não de casado, eles tinham união estável anterior. Então, não tem mais o período de estar, um período para depois postular o divórcio. Casou hoje, pode postular o divórcio daqui a oito meses, pode. É mesmo, não precisa ter um tempo assim. Antigamente tinha, mas hoje não precisa mais. Que bom. Agora eu vou lhe perguntar o seguinte, doutor Solange. Como fica a partilha dos bens? E se eu consigo realizar o divórcio sem fazer a partilha desses bens? Ah, muito bom, né? Bem lembrado isso. A partilha, ela é meia-meio, certo? Meia-meio do quê? Aí depende do regime de casamento. Se for separação total e não tiver frutos, que a gente até tem, porque às vezes na separação total, se temos, eu li uma escritura, né? Que tem que fazer um pacto, de separação total até dos frutos. Porque quantos, esse é um pouquinho mais extenso, temos tempo, né? Claro. Esse é um pouquinho, assim, ó, tu casa e separação total de bens. Tu colocou os frutos ali e se de repente tu tem alguma coisa que tenha frutos, os frutos a gente pode partilhar. Ah, tá. Não é só os bens. Se os bens, eu sempre digo, né? Tu imagina uma macieira dando frutos. A macieira eu não posso partilhar, mas os frutos, sim, que são as maçãs, certo? Muito que bem. Dependendo do regime, né? Aí é meio a meio. E o nosso regime hoje, se casar hoje e for se divorciar, o nosso regime hoje é da separação, é da comunhão parcial de bens, desculpe. E tudo que adquirirem durante o casamento é o que se partilha meio a meio, certo? E pode, sim, que tu me perguntou, muito importante, vamos supor que eles estão de comum acordo com a pensão aos filhos, a convivência, tudo isso, né? De acordo com o divórcio consensual, mas não estão de acordo com a partilha. Ou não tem condições de pagar agora as despesas, porque tem despesas, a partilha, pode deixar para depois, sim. Pode deixar para depois? Pode deixar para depois. Que coisa, hein? Ah, deixamos para depois, aí faz a partilha depois. Se divorcia, sem problema nenhum, e a partilha fica para depois. Eu tenho uma curiosidade, doutor Solange, e eu tenho certeza absoluta que isso aqui deve ser a curiosidade de muita gente. É obrigatória a alteração do nome de casado? Se a pessoa usa, por exemplo, o machado sem ter que usar, pode tirar fora na hora do divórcio? Pode. Pode? Pode. Eu só não vou botar o pode assim, porque fica muito genérico, né? Agora, em 2022, nós estamos em 2022, e isso pode fazer o que quiser. Brincadeira, é claro, só para descontrair um pouco, porque o divórcio é muito pesado, né? Nós estamos lidando com os sentimentos das pessoas e não estamos aqui brincando. Mas, assim, no ano de 2022, saiu uma lei, agora que tu pode alterar, inclusive, o teu nome. Não quero mais Solange. É claro, tem todos os requisitos para isso, que não dá tempo no programa de a gente até referir. Então, assim, quando casa, e o patronímico, o sobrenome, como todo mundo conhece, agrega a pessoa que está casando, que tu pode querer usar o da Ana e a Ana querer usar o teu, sabia? Tá certo. O sobrenome, né? Machado para a Ana, eu não sei qual é o sobrenome da Ana, e tu usar o dela também. Pereira. Isso, Pereira, tu também pode usar, né? É mesmo. E aí, esse divorcinho, só brincadeira, assim, só a Ana me perdoa, né? Não, tá certo. Porque, aí, a Ana chegou assim, olha, eu quero continuar usando o sobrenome do Machado. Pode? Tu tem que concordar. Hã? Tu tens que concordar. Eu tenho que concordar? Isso, mas eu sempre digo para todas as mulheres, para todos os homens, tirem. Houve a ruptura da vida em comum, do divórcio? Tirem o sobrenome. Semana passada, até fiz um divórcio consensual, o qual ela quis ficar com o sobrenome do ex-marido, que já era o mais, né? E eu conversei para ela assim, olha, tu vai te arrepender. E agora eu vou dizer para vocês por que que vão se arrepender. Porque depois é jovem, vai casar de novo, não precisa ser jovem, não. Vai casar de novo, vai ter um filho e está lá o nome do marido, qual vai ter um filho com o outro. Vocês conseguem entender isso? Mas ela, mesmo assim, depois de toda a minha explicação, ela quis. Mas agora tem uma lei em 2022 que ela pode alterar isso depois, né? Relativamente ao nome. E não precisa entrar com ação judicial, olha só que bom, né? É claro, vai até o registro de nascimento e tal, os cartórios, vai ter que assinar uns documentos lá e dizer por que que quer modificar o nome. Mas muito bom, né? Que coisa boa. Eu, se fosse casada, que não sou mais, né? E porventura me divorciasse, eu não ia tirar o Guinteiro. Não ia? Não, porque sou conhecida como profissional Solange inteiro, né? Ele ia ter que aguentar isso, mas não está mais aqui conosco, tá bom. Agora eu vou lhe fazer uma outra pergunta aqui, doutora Solange. Caso a pessoa divorciada se arrependa de ter se divorciado, ela pode voltar atrás ou não? Olha, Machado, é bem isso. Casou, se divorciou, no papel, o juiz homologou e está lá a certidão de casamento averbado de voz. E aí ele se reencontra novamente. Posso me reconciliar? Eu vou dizer para ele, deve, né? Se a vida te deu outra chance, por que não? Mas vocês continuam divorciados. Eu já tive isso no meu escritório. Então, o que vocês têm que fazer? Casar de novo. Casar de novo. Não, é. Porque o divórcio, como ele acaba com a ruptura da vida em comum, ele acaba com o vínculo, ele é irrevogável. Olha, hoje eu tive um prazer muito grande. Estamos chegando ao final de mais um Consumidor em Pauta. E eu tive um prazer muito grande, primeiro, de ouvir essa verdadeira aula aqui que a doutora Solange deu para a gente a respeito do divórcio. Isso é um negócio maravilhoso. Muita gente ficou sabendo de coisas que não sabia. Inclusive eu. E olha que eu já estou há muitos anos aqui ouvindo o Direito de Família. Doutora Solange Guinteiro, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço o carinho pelas aulas que você está dizendo que eu estou dando. A gente está tentando transmitir pela TV, que é importante o nosso programa, né? É verdade. Algumas coisas que às vezes as pessoas não sabem, né? E é bom saber. Eu acho que me emocionei um pouco lá em relação aos idosos, mas vou continuar assim, lutando, buscando sempre. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui e vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado, muito... Até lá.